Já bota o capacete, que sou de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? O tempo passou, nós não parou no tempo Pra quem parasitou, tem que aturar o nosso momento De ro-ro sem placa, acelero na hora Esquecendo as águas passadas Nos amigos, chuva de glória Paz por onde eu passar de nave, solto o torpedão Entorpecente, alucinante de fuga milhão Indo pela rodovia muito consciente Sempre na movimentação, porque nós tá na frente Lá na frente, tem o caminho do bem Vou na luta contra o mal persistente Seja sempre combatente, competentemente nós é o grau E pra cima das melodias diferenciadas Evolui na caminhada preferenciada Quatro meninos, quatro sonhos nessa longa estrada Quatro meninos, quatro sonhos O tempo passou, nós não parou no tempo Pra quem parasitou, tem que aturar o nosso momento De ro-ro sem placa, acelero na hora Esquecendo as águas passadas Nos amigos, chuva de glória Me perguntaram sobre a minha evolução E alegaram que eu era um diamante Quer ser gigante com luta e dedicação Tipo long e raridade, uma lenda do funk Desde menor sempre atento com o mundo Nas orações eu sinto uma energia forte Deus é amigo, ele é puro Me livra do escuro, do abismo e do caminho da morte A bala canta, o sangue escorre na rua de casa E mais um truta perde a vida na mão da polícia Por isso agora eu moro longe, mas não esqueço da quebrada Não, 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 não O tempo passou, nós não parou no tempo Pra quem parasitou, tem que aturar o nosso momento De ro-ro sem placa, acelero na hora Esquecendo as águas passadas Nos amigos, chuva de glória Escuta a história do moleque que vem do morro Foi exemplo de vitória, de luta e superação Mas se não, os mestres tão na contenção Eu sei não, meus irmãos onde estarão? Lá fora cai uma chuva que morre, que alaga Rui, que obriga meus irmãozinhos a se mobilizar Mas sei não, quando é que vai parar? Eu sei não, quando é que vai parar? Tu tá correndo rápido e minha cota é ruim Mas deixa vir que meus pecados não vai te machucar Mas se acaso falarem de mim na madruga É que acaso a presença tem que ser pura Se meus atos falarem mais do que meus traços Não é coincidência, é fato Que o tempo tem me ocupado Se meus atos falarem mais do que meus traços Não é coincidência, é fato Que o tempo tem me ocupado Me sinto abençoado Mesmo sendo um pecador Me sinto abençoado Mesmo sendo um pecador O tempo passou Nós não parou no tempo Pra quem parasitou Tem que aturar o nosso momento De ro-ro sem flaca Cerebro na hora Esquecendo as águas passadas Os amigos, chuva de glória DJ Pico DJ Pico